O segundo solo do hino O Homem do Meio, eu fiz ele mais curto e diferente. Vou fazer a base aqui para você entender a harmonia dele. A harmonia é... Então eu começo aqui no acorde de Lá, né? Esse shape aqui, né? Intervalo de sexta. Então ele vai ser aqui na oitava casa, o dedo 1, na terceira corda, na corda da turina aqui. Na oitava casa. E o dedo 3, eu uso o dedo 3, né? Na nona casa, na primeira corda. Ele que é o Lá maior, né? Ó. Lá, lá, mi. Entendeu essa dinâmica aqui, ó? Eu volto aqui, em Lá maior. Aí puxo primeiro a corda na Mi embaixo e vou alternando aqui com a corda sostenida, né? Então a técnica é usada pelo Zé do Rancho, né? Quando ele fazia a música que ele gravou, né? Essa é a música que o Zé do Rancho fez. Eu usei essa técnica dele pra fazer esse Sol, né? Quando ele faz a rata, fica bonito, né? Entendeu? Aí vem o acorde de Si aqui, né? Respondendo, né? Então você desce, como se eu estivesse descendo o acorde de Si. Tenta assimilar a melodia do Sol, ó. Olha. Beleza? Beleza? Beleza?